A gente conversa agora com o delegado Caio Burquerque, que é da Polícia Civil do Mato Grosso, Cuiabá, e que é da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a DHPP, que está em Presidente Dutra, delegado, para fazer uma oitiva, como é chamado, no linguajar da polícia, com relação ao sumiço de corpos de presidutrens que estavam em Cuiabá. Exatamente, bom dia a todos. A Polícia Civil de Cuiabá se deslocou aqui para a cidade de Presidente Dutra para ouvir pessoas desse fato. Em resumo, o fato é o seguinte, quatro pessoas, quatro homens aqui de Presidente Dutra e Timon foram para o Mato Grosso, na Cuiabá, a procura de trabalho. Lá estavam no segmento da Constituição Civil e outras mecânicas de moto. E lá, segundo informações, enquanto tomavam, ingeriam bebida alcoólica, como dizem, conversaram demais, falaram que seriam integrantes de facção, facção criminosa aqui do Maranhão. E faccionados lá de Cuiabá, ouvindo isso, e como isso para eles, na teoria e no código deles, não pode acontecer, né, assim, ter facções reversas, eles já decretaram essas pessoas, né, a morte. E lá, cerca de dez pessoas entraram numa kitnet, no bairro Renascer, na capital de Cuiabá, retiraram essas pessoas, né, já com emprego de arma de fogo, já também agredidas, inclusive encontramos resquícios de sangue na kitnet, e retiraram, sequestraram essas pessoas. De maneira que, até hoje, então, a gente já está caminhando aí cerca de oito meses ou mais, sem encontrar, a gente já pode dizer, os corpos. Por que a gente fala os corpos, né? É um homicídio aí, né, não há dúvidas, né? Essas pessoas não mais falaram com os familiares, não mandaram uma carta, um recado, nada. Então, mas, mesmo assim, né, desmistificando, né, a história de que sem corpo não há homicídio, e que há sim, né, a gente pode provar, né, a materialidade por outros meios, a gente está nessa investigação bastante séria, sensível, difícil, né, mas não insolúvel. E viemos aqui, a presidente Dutra, né, porque aqui reside, né, familiares e pessoas que têm algum conhecimento dos fatos, que precisam ser ouvidas, né, para nos ajudar a esclarecer esse caso e apontar todo o rol de autores aí, e, obviamente, né, para que eles sejam presos. Na opinião do delegado, você acredita que, ou crê, né, que as vítimas foram vítimas de um salve por ser de uma facção, já que a gente falou que eles falaram que seriam de uma facção, você acredita que foi um salve? Inicialmente, é, né, teriam pegos para aplicar um salve, né, só que muitas das vezes o salve, ele começa, né, numa sessão de espancamento, mas dali ele progride, né, para o homicídio, né. Nesse caso, assim, seguramente com requinte de crueldade, né, como eles aplicam, né, aí envolvendo amputações e às vezes até mesmo decapitações, como acontece nesse tipo de delito. E, assim, é, que as vítimas aqui seriam faccionados, isso não procede, tá, até mesmo... Já tem levantamento. Sim, sim, apenas um deles tinha registros criminais, mas não que fosse faccionado. Os demais, não, são pessoas trabalhadoras, né, que estavam lá à procura de uma melhor condição de vida. E apenas por estarem conversando demais, né, como a própria família diz, eles foram aí condenados à morte. Nesse caso, tem dois irmãos, delegado? Exatamente, são dois irmãos, um cunhado e um amigo. Aí todos, até agora, os corpos não apareceram. E aqui em Presidente Doutor, você está fazendo essa oitiva, conversando com os familiares? Exatamente, ainda não temos os corpos, tá, e aqueles, né, a gente sempre pede, né, lá em Cuiabá, né, que as pessoas que saibam lá, e eventualmente aqui, alguma pessoa daqui da cidade que tenha alguma informação, né, que colabore, né, que denuncie, né, nos meios de denúncia anônima, né, que tem, para que essas vítimas, né, diminuam um pouco do luto, né, pelo menos tenha o mínimo direito de velar, né, os restos mortais dos entes queridos. Quando o senhor fala que um deles já teria passagem pela polícia, parece que esse já tinha cumprido sua obrigação com o judiciário. Sim, sim, ele tinha passagens por crimes patrimoniais aqui, não era foragido, foi preso, liberado, parece que o outro também tinha uma passagem bem isolada de um crime, mas também pagou, então, não tinha, assim, essa história de que eles eram faccionados, isso não prospera. Mas essa questão também deles praticarem pequenos assaltos na área, pode também ter complicado a situação deles? Então, tem uma informação de que lá, uma das vítimas estaria praticando pequenos delitos patrimoniais, e sim, pode ser, sim, uma das motivações, né, porque segundo as leis deles lá, né, do crime, não se admite, né, que esses delitos na região de controle deles, né, então, isso aí, às vezes, principalmente a pessoa ser de fora e estar conversando demais, aí tudo se somou para que eles fossem decretados à morte.